Só contigo é que eu não consigo esquecer Você, você, você Quero tentar ver o amor de viver Faltam só dois dias Quando há ódio Vejo fantasias e sonhos de magia Respeitas e segredo Eis que chega a hora É que vem do mar Rocío lá fora E gritos da hora É que vem de carnaval Rocío, Rocío, Rocío Só contigo é que eu consigo esquecer Rocío, Rocío, Rocío Que eu quero tentar ver o amor de viver